Música Boa noite a todos, neste domingo tem mais uma etapa do campeonato gaúcho de jet ski Desta vez vai ser em Nicolau Vergueiro, uma cidade no norte do estado, muito próxima de Passo Fundo E depois da edição diretamente da Praia do Laranjal em Pelotas, chegou a vez de Nicolau Vergueiro Muita aventura, muita diversão, esperam a todos que vão participar do campeonato gaúcho de jet ski Todas as famílias também estão convocadas e convidadas a prestigiarem esse evento diretamente de Nicolau Vergueiro E nós acompanhamos todas as edições do campeonato gaúcho de jet ski E dessa vez não vai ser diferente, estaremos trazendo a classificação, toda a trajetória de mais uma etapa do campeonato gaúcho de jet ski Na edição de hoje nós preparamos um clipe de como foi a edição diretamente da Praia do Laranjal Já para servir de inspiração para este domingo, nesta grande emoção Um grande abraço a todos que vão acompanhar essa reportagem especial que a gente está produzindo neste exato momento Com os melhores momentos da última edição diretamente da Praia do Laranjal E claro, nesta vez, neste domingo em Nicolau Vergueiro, município no norte do estado, aqui do Rio Grande do Sul Confira agora como ficou o campeonato gaúcho de jet ski, edição de pelotas na Praia do Laranjal Na categoria Skylight, Simone Zanotti da Cunha, primeira colocada Seguida por Felipe Carlotto, Natan Araújo Schaidauer, Lucas Cobalchini, Marcelo Luiz Kiper, Leonardo Klein e Hector Manuel Já na categoria Ski Stock, Christian Taub na primeira colocação Seguido por Sérgio Correia Gomes, Rogério Schroeder, Thiago Klein e Simone da Cunha Além, é claro, de Adhemar Fuch Jr., Lucas Cobaltini e Natan Araújo Schaudeir Na categoria Ski GP, Frederico Rochmann, primeiro colocado Seguido de Christian Taub, Sérgio Correia Gomes, Adhemar Fuch Jr., Rogério Schroeder, Thiago Geitas e Leonardo Klein Já na categoria Esporte, primeiro colocado Tiago Thompson, seguido por Rafa Barreto, Felipe Carlotto, Luiz Kleber Lopes Severo, Roger dos Santos Pereira, Leonardo Zambonim, Gustavo Azebeda, Carlos Juarez de Oliveira e Daniel Silveira Já na categoria RUM Asper Stock, Marco Antônio Reggio é primeiro colocado Seguido por Tiago Thompson, segundo, Dado Rodrigues, terceiro Depois, Thomas Sanchotene, Marcelo Andres, Marcelo Carambula, Leandro Cardoso Tuarte, Hernani Pérez Neto, Marcelo Nicolas, Ângelo Torxon, João Matheus, Jefferson Sampaio e Antônio de Azevedo Jr., o Juninho Na categoria Super House, Dado Rodrigues foi o primeiro colocado Seguido do Marcelo Carambula, Lourenço Lumerts, João Matheus e João Vitor Regis Já na categoria Supercurso e Turbo, Ismael Gentes, primeiro colocado Seguido de Diego Silveira, Israel Pereira, Diego Braga do Araújo, o Cachorrão e o Jonathan Velay Assim ficou todas as categorias do Campeonato Gaúcho de Jet Ski, edição da Praia do Laranjal em Pelotas Movelaria Campus, você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com.br Contato Movelaria Campus A sua casa vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campus Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil Um prédio amplo Atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório E vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Foro Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480